Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport e hoje eu vou falar pra você sobre dois Stage 3, tá? Muita gente não sabe que existem mais de um Stage 3. Obviamente existem vários Stage 3 e é claro, tem algumas regras pra seguir nesse Stage 3, mas eu criei dois Stage 3 ali de dica, de ideia pra vocês pra adquirir. E até mesmo pra vocês pensarem quando forem montar o Stage 3 de vocês, qual que se encaixa melhor no seu orçamento e qual se encaixa melhor no que você quer de resultado. Então, a gente tem um Stage 3 no modo econômico e um Stage 3 no modo avançado, onde você gastaria mais. Lembrando que nessa ideia que eu vou passar pra vocês, vocês podem começar no econômico e depois subir pro avançado. Então vamos lá. No econômico, no modo básico, que eu vou passar pra vocês, tudo que eu falar pra vocês é meio que obrigatório colocar, tá? Então não dá pra tirar nenhuma dessas peças. Se você tirar, você vai estar perdendo potência e você vai estar forçando o sistema do seu carro. Então, iniciando, vamos supor que você vai montar o Stage 3 do zero, que você nunca fez Stage 1 no Stage 2, você vai pular direto pro Stage 3. Ou mesmo que você já esteja no Stage 2 e você tenha interesse ali em subir pro Stage 3, você já vai saber quanto você gastou e o que você já colocou antes de chegar no Stage 3. Então vamos lá. Stage 3 iniciando, a gente é obrigatório, a gente tem um downpipe de 3 polegadas de acinox, pra ter um fluxo maior, pra poder a turbina girar melhor. A gente tem o custo de mapa, pode variar ali entre 2,5 até 3 mil reais. É a média, lembrando que é interessante que faça o Stage 3 pra pódio, que você consegue um ganho melhor, você consegue um resultado melhor. Uma das coisas interessantes que é muito importante colocar é o mapa de câmbio. Tem pessoas que não colocam, não é obrigatório, mas é muito bom colocar, porque as embreagens vão começar a patinar e o desgaste dela vai ser forçado ao extremo, então ela vai acabar desgastando mais rápido. Então vale mais a pena você investir esses 2,5 pra ter um remap de câmbio e gastar o mínimo possível e ter o melhor de performance do seu câmbio em relação à potência do Stage 3 que você vai adquirir no modo básico. Esse mapa de câmbio é um mapa de câmbio básico ali de entrada, no caso pra quem tá montando o Stage 3. Logo em seguida, é obrigatório, não tem como montar sem o inlet pipe e o muffler delete. O inlet pipe em torno de 700, o muffler delete em torno de 500 reais, isso sem o custo de instalação, tá? Intake, recomendaria ali, pode ser um intake, no caso, cônico, aquele que já vem aquela barra de ferro com o filtro cônico na ponta. Média ali de R$ 1.200, R$ 1.300, foi o que eu achei no Mercado Livre, então eu trabalhei muito ali procurando também peças do Mercado Livre pra vocês saberem quanto realmente custa. Se você for adquirir, não for adquirir no preparador, ou se quiser adquirir as peças e levar pra montar e montar seu Stage 3. Turbine S38, eu sei que aqui vai ter algumas divergências de preço, a média que eu achei foi entre R$ 8.000 e R$ 9.000, tem algumas pessoas pedindo mais caro, tem algumas pedindo mais barato, mas faz muita diferença de preço porque são importadas, então cada um importa e revende pelo preço que quer. Então, a gente não tem como passar um valor fixo porque não é um valor tabelado, tá? Mas em torno ali eu coloquei na conta R$ 9.000 fixo. Bomba de baixa, eu pus da marca Dinâmica, que é em torno de R$ 2.000, que eu acho que é uma bomba que é praticamente obrigatória pra você não correr risco de ter algum problema no Stage 3, até porque ele exige muito ali da bomba de combustível. Também indicaria pra vocês as bobinas de RS-3, que é praticamente obrigatório você colocar, porque senão seus originais não vão aguentar e vão queimar. E a vela de grau 9 de RS-3 também é meio que obrigatório, então é interessante que você coloque as velas de grau 9 para o estágio 3. O intercooler é uma coisa que vocês poderiam colocar, mas nesse modo eu vou deixar como você manter o original, manter o OM, que ele vai bem, ainda ele consegue suprir bem. Então, pra você montar um Stage 3 econômico, você vai gastar ali em torno de R$ 21.800, já contando com turbina, com tudo, só não está incluso a mão de obra de instalação, porque isso cada lugar cobra um valor, então não tem muito como eu passar exatamente a valor de mão de obra. Mas, pra você montar tudo no Stage 3, no modo econômico, já vai ali um bom dinheiro, já vai R$ 21.800, tá? E agora a gente vai partir ali pro Stage 3 avançado. O Stage 3 avançado, eu vou repetir algumas peças que eu já tinha colocado na conta anterior, pra vocês saberem quais são, e adicionar as peças que eu não falei. Então, as peças que eu já falei, eu não vou repetir de novo, no caso, o preço, só vou repetir qual é a peça. Então, Stage 3, completo, modo avançado, modo mais caro, downpipe de 3 polegadas, obrigatório, catchback, é uma opção do cliente, eu coloquei em torno de R$ 4.000 a R$ 4.300, na conta eu coloquei R$ 4.300, que é um catchback full assinox, com dois abafadores, de primeira qualidade, tá? Até porque o catchback também ajuda um pouco ali na questão de potência. Não muito, mas ele ajuda. Mapa, em torno de R$ 2.500 até R$ 3.000, é uma média do mercado, pode ser que seja mais caro, pode ser que seja mais barato, mas eu pus em torno de R$ 2.500. Mapa de câmbio, aí já para esse mais avançado, eu coloquei o mapa de câmbio da TVS, que é um mapa Stage 4, que ele já aguenta muito mais torque, as embreagens já são programadas para muito mais torque, ali para 50, 60 quilos de torque, então você não vai ter problema na sua embreagem ficar patinando, e esse mapa realmente é um mapa bem mais caro, ele é em torno de R$ 1.000, então você vai gastar R$ 4.000, nesse mapa só de câmbio, vai ser até se bobear mais caro ali do que o mapa de motor, mas é algo que vale muito a pena você instalar, com certeza. Intake, obviamente, a PR, melhor qualidade, para melhor fluxo, com indução de ar pela grade, e além disso também, além da indução de ar pela grade, também resfriar a temperatura, tá? Turbina, como eu falei para vocês, IS38 padrão, Stage 3, IS38, lembrando, IS38 original, da marca IHI, não estou usando de nenhuma outra marca, inlet pipe, R$ 700, mas vocês têm que pagar a instalação do inlet, pipe, intercooler, já nesse avançado eu coloquei, porque é importante colocar, é o intercooler da Wagner Tune, já famoso, pode ser um da PR também, todos vocês conhecem as duas marcas, se não conhecem, não conhecem agora, Wagner Tune, e a PR. O Wagner Tune hoje, está na casa de R$ 7.000, ele já foi mais barato, antigamente, hoje em dia está mais caro, por conta da alta do dólar, e tudo mais, então ele subiu o preço, e a galera que está importando para cá, está cobrando mais caro, então por conta disso, ele está em torno de R$ 7.000, bom, continuando agora, pela nossa lista, a gente tem aqui, a bomba de baixa, que é em torno de R$ 2.000, como eu já tinha falado para vocês, que é meio que obrigatório, para a gente ter um ganho de performance maior, e ter uma resposta melhor, nesse Stage 3 avançado, que vai fazer uma grande diferença também, no seu carro, a ideia é colocar, um sistema de água metanol, ou seja, o famoso WMI, que a galera conhece, procurei na internet, Mercado Livre, é um valor de um novo, só que esse valor é sem instalação, em torno de R$ 3.500, da marca AEM, é uma das melhores marcas, mais conhecidas, e mais utilizadas aqui, apesar de ser importada, a maior parte da galera, que monta o Stage 3, monta com WMI, monta com a marca AEM, R$ 3.500, bobina de RS3, é obrigatório, não tem como tirar isso da lista, vela de grau 9, também é meio que obrigatório, vocês já viram na anterior, bomba da Autotec, de alta, então a gente já falou da bomba de baixa, e a gente precisa colocar também, a bomba de alta, bomba de baixa, R$ 2.000, bomba de alta, R$ 2.200, pastilha de freio, é aquela coisa, se o carro anda muito, o carro também tem que frear muito, então não dá para manter ali, o freio original, então para a gente não ter um custo, muito alto nesse avançado, a gente vai colocar só as pastilhas da marca EBC, que é uma marca boa para caramba, uma pastilha que freia muito, e o disco original da conta, então a marca EBC, mede ali uns R$ 800, de pastilha de freio EBC, pode ser Red, pode ser Yellow, aí depende do quanto você quer que freie, então isso fica a sua escolha, uma das coisas que eu coloquei também, que eu acho interessante, já que a gente vai ter um grande ganho de performance, é importante que a gente também tenha um ganho, mesmo que seja pequeno, mas que a gente tenha um ganho bom ali, na questão de estabilidade, na questão de estabilidade, no mínimo, eu recomendo que você coloque uma mola E-BEC, ou HIR, para dar uma baixadinha no carro, manter o centro de gravidade um pouco mais baixo, e para que você consiga ali, uma estabilidade melhor, não é a melhor escolha, só colocar a mola, o interessante seria colocar uma suspensão completa, mas ficaria muito caro, então eu coloquei aqui na conta, só as molas E-BEC, por R$ 1200, que já vai dar uma ajuda bem grande ali, para a estabilidade do carro, porque quanto mais rápido você anda, mais estabilidade você precisa ter, senão você corre riscos, então isso também entraria ali, na parte para você não correr risco, assim como o freio, as molas, e por fim, obviamente no Stage 3, a gente já sabe que saindo parado, a gente acaba distracionando muito, e perdendo muito tempo na largada, então eu recomendaria ali, pneus, no caso ali a gente poderia colocar pneus, tanto um PS4, que é de ótima qualidade, tem um bom grip, quanto um R888, ou um R23S, ou algum outro pneu, que tenha um bom grip, e que tenha ali, uma qualidade boa ali, seja um pneu macio, um pneu com bom grip, para a saída ser mais rápida, porque eu esteja de 3, querendo ou não, pode colocar o que for, ele acaba lixando, então o pneu eu coloquei ali, em média de R$3,600, a R$4,000, essa é uma média de preço, nessa conta toda, não foi adicionado, o valor de mão de obra, para instalar, por exemplo, pastilha, tem que pagar para instalar, não foi adicionado essa mão de obra, instalar os pneus, balanceamento, alinhamento, também não foi adicionado, só o valor dos pneus, então vamos comparar ali, o Stage 3 básico, sem muitas peças que precisaria montar, a gente consegue ali, já dá um bom ganho de potência, você já consegue ali, um bom rendimento, o básico, o econômico, você gastaria R$21.800, e o avançado, o que você gastaria mais, você já partiria ali, para R$47.200, ou seja, praticamente você, vai gastar mais que o dobro, para fazer um avançado, mas o legal, é que você pode começar, num básico, e depois ir colocando, as peças do avançado, com calma, devagarzinho, para chegar lá, no Stage 3 mais forte, se a gente for pensar, é um valor bem alto, chega praticamente, a metade quase, do valor do carro, no Stage 3 avançado, porque o carro hoje, um A3 Sedan, um Golf GTI hoje, um 2016, 2015, 2016, vale ali em torno de, R$100.000, mais ou menos, tá, e aí você gastando R$47.000, você está gastando, praticamente, 50% do valor do carro, só em preparação, é isso, esse é o Stage 3, para vocês, um básico, um modelo mais barato, e um modelo mais caro, com tudo que dá, e garanto para você, que dá uma boa diferença, de potência, de um para o outro, tá, um basicão ali, vai render, vou chutar, tá, pode ser que você esteja, falando besteira, mas um basicão ali, você vai conseguir ler, uns 340 cavalos, uns 345, mais ou menos, é uma média, tá, pode puxar mais para baixo, pode puxar mais para cima, isso depende da preparadora, que você leva, e o mapa, se ele é mais agressivo, se ele é mais conservador, se ele é um mapa intermediário, então, vou chutar ali, entre 330, até uns 340, 350 no máximo, na questão ali, da opção do mais conservador, tá, na questão gastando menos dinheiro, tá, no stage 3 econômico, e no stage 3, onde você estaria gastando mais, você estaria colocando aquele monte de peças, estaria gastando praticamente mais que o dobro, do stage 3 básico, do stage 3 econômico, você estaria tirando ali, uns 350 para cima, então, 350, 360, até uns 370, ou talvez um pouquinho mais, se for bem agressivo o mapa, e depende da sua preparadora também, mas no stage 3 mais completo, mais caro, realmente você consegue, um ganha livre, de pelo menos, 20 cavalos a mais, em questão, em comparação ali, de um stage 3 econômico, tá, então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês, um stage 3 econômico, quanto se gasta, um stage 3 mais completo, mais caro, quanto se gasta, qual é a diferença, em média de potência, de um para o outro, que vocês vão ganhar, e também explicar o porquê, cada peça faz diferença, na questão de performance, e durabilidade do seu motor, beleza galera, bom, é isso aí, se você gostou do vídeo, se você tem um carro, você já montou um stage, 1, 2, 3, 4, comenta aqui embaixo, para a gente, quais peças você utilizou, quais marcas você utilizou, e, fala para a gente, quanto seu carro tem de potência, beleza galera, não se esqueça, de se inscrever no canal, aqui embaixo, e não se esqueça, de curtir, e compartilhar esse link, com todos os seus amigos, beleza, é isso aí pessoal, grande abração a todos, tchau, tchau, tchau,